Um dos maiores motivos pra mim estar numa cadeira de roda é porque eu quebrei o pescoço duas vezes, né? Mas vou contar minha história pra vocês, vamos lá. O ano era 2015, era um moleque apenas sonhador. Sempre trabalhou, lutou pelo seu sonho. Um dos meus sonhos que eu realizei era o cavalo, a moto e a bicicleta. Mas um domingo, a gente foi jogar bola com meu pai, fazer churrasco. E deu três horas da tarde, a molecada me ligou e me chamou pra andar de moto. Meu pai levou a moto pra mim até na estrada de terra. Aí depois da estrada de terra a gente pegou a moto e saímos todo mundo junto. Chegou numa reta bem grande assim. Tinha um buraco na minha frente, gente, tava uma velocidade boa, sabe? E eu puxei a frente da moto assim, ó. Pra ela passar a calda de trás no buraco. Na hora que ela bateu a hora de trás, ela estilingou e me jogou de cabeça no chão. Foi daí que o capacete saiu. Eu bati a cabeça, mas eu quebrei a coluna cervical. Eu quebrei da C2, C3, C4, C5 e C6. Tá nessa foto aqui. Mas no local das dentes teve umas complicaçãozinhas também. Tive uma parada respiratória. Até que a moleque ela teve que ajudar, fazer respiração, apertar o pulmão. Até que o Samu chegou e levou a gente pro hospital. Chegou no hospital depois de uma semana. Tava desacordado. A gente acordou. Não lembrava de nada. Perguntava o que aconteceu. Falaram que eu caí de moto. Caí de moto. Sem acreditar ainda. Mas no hospital teve umas complicaçãozinhas também. A gente teve uma parada cardíaca no hospital. Até que a gente teve que usar a traca também. Que é esse buraquinho aqui, ó. De perfurar pra gente poder respirar. A gente ficou três meses no hospital. Três meses de pura luta, sabe? Depois de três meses a gente se recuperou. Assim, saiu do hospital, né? O médico falou pro meu pai e minha mãe que eu ia mexer somente o ouro. A gente saiu do hospital. Desde que saiu do hospital eu nunca desisti. Sempre lutei. Sempre fiz os exercícios certinho. A gente foi se recuperando com o tempo. Passar dos tempos a gente foi se recuperando. Consegui levantar, ficar desse jeito assim, em pé. Consegui caminhar de novo. Assim, com a ajuda, sabe? E em 2019, eu tive outra complicaçãozinha na coluna cervical. Com muito esforço. Minha vontade de vencer é muito grande. Então, acabou estourando a placa que a gente tem na coluna cervical. Ela quebrou de novo. E a gente teve que voltar pro hospital de novo. E refazer a cirurgia que já tava pronta, sabe? Então, tudo aquilo que a gente lutou de 2015 até 2019, a gente voltou lá no zero de novo. Tipo, começar do zero, entendeu? Pra poder se recuperar de novo. Mas não foi só isso não. A gente ia entrar no hospital numa sexta e sair na segunda. Porque a cirurgia era praticamente simples, né? Era só eu fazer a cirurgia. Mas devido a uma complicaçãozinha na cirurgia, ela refez a parte da frente e deixou a parte de trás, né? Só que a parte de trás da cirurgia, ela estourou e perfurou o esôfago. Foi daí que eu fiquei praticamente um ano sem se alimentar, sabe? Sem comer. Teve um momento lá no hospital, um momento bem delicado, né? Até que eu não tava entendendo quase nada lá no hospital. O médico chegou assim e falou pra minha mãe assim, falou assim, Ô mãe, vou dar só um cheirinho nele, viu? Três cheirinhos. O que esse médico quer cheirar, eu? Sai pra lá, moça. Aí ele veio com a seringa assim, aplicou um negócio na minha aveia e depois eu perguntei, né? Minha mãe, o que é esse cheirinho que ele veio aplicar em mim, né? Esse cheirinho era que meu coração tava parando de bater e teve que aplicar um ar na aveia, né? Pra voltar a bater de novo. Esse momento eu acho que, sei lá, foi um momento que me chocou, né? Porque eles não podiam falar na hora, mas depois que eu fiquei sabendo disso. Mas essa história, tudo que eu contei pra vocês, eu ter quebrado a coluna cervical duas vezes, ficado três meses no hospital em 2015 e três meses no hospital em 2019, isso aí só fortaleceu pra mim continuar lutando e querer sair dessa cadeira de roda. Hoje em dia a gente se recuperou de novo devido ao nosso esforço. E eu creio que eu vou me recuperar mais ainda porque eu vou continuar lutando. Enquanto eu não sair dessa cadeira, eu não vou desistir. Esse é um pouquinho do resumo da minha história. Tem muito mais pra contar pra vocês. Uma hora eu vou contar muito mais da história que tem pra frente pra vocês. Beleza? Forte abraço e tamo junto. Nossa, fiquei sem ar.